Fala meus bonitos, tudo bem com vocês? E galera, terminei Dragon Age Vanguard, 60 horinhas de jogo, sobrou coisas pra eu fazer ainda, né, então assim, eu diria que é fácil, 70 pra mais horas de jogo pra quem for fazer o 100%, e eu quero falar sobre esse jogo, cara, que eu tenho muita coisa pra falar, tem coisa pra elogiar, mas eu tenho muita crítica em relação a esse jogo também, o jogo me dividiu bastante em muitos aspectos, cara, então eu vou falar sobre tudo isso. Eu vou fazer esse formato um pouco diferente, ao invés de eu dividir por sessões, eu vou dividir em duas grandes sessões, vai ser as sessões prós e as sessões contras, tá, então eu vou falar de coisas no prós, como coisas do combate, mas também terão algumas coisas do combate que eu vou puxar lá no contra, tá, então decidi fazer dessa forma porque eu já fiz minhas primeiras impressões, e nas primeiras impressões eu acho que eu expliquei bem do jogo de algumas mecânicas, aqui eu vou voltar e vou explicar algumas delas, tá, mas eu decidi fazer esse formato aqui porque eu senti que ficou melhor, porque o jogo me dividiu bastante em prós e contras, e vocês vão ver aqui, então antes de começar o vídeo não se esqueça, deixa aquele seu likezão e avisar aí que de ano novo vai ter aí, você vai poder participar pra concorrer a um Playstation 5 Pro, então clique na descrição já pra você ir lá participar e descobrir mais como fazer isso, beleza? Então, vambora pro nosso vídeo. Então meu povo, vamos começar aqui com os pontos positivos do game, né, e vamos falar de todos os pontos positivos e depois a gente vai descascar o que precisa descascar aqui desse jogo. Bem, coisas que eu gostei, eu gostei do combate de forma geral, né, tem adendos que vão lá pro ponto negativo, mas o combate de ação me pegou, assim, eu gostei, ficou bom, tá, ficou um combate de ação legal, não é nada revolucionário, nada absurdo, mas é um combate de ação que funciona. Você tem as habilidades, você pode controlar as habilidades dos outros personagens, mas você não pode controlar esses personagens, mas você controla a habilidade deles, você controla a árvore de habilidade deles, você vai distribuindo ali, melhorando as magias, e as suas árvores de habilidade, que é mais simples que a árvore de habilidade dos seus outros personagens. Aí você pode equipar diversos equipamentos, esses equipamentos vêm com bônus e você pode desbloquear alguns bônus conforme você vai melhorando as lojas do jogo, isso porque o jogo tem um sistema de grupos e facções que você vai melhorando, você vai desbloqueando mais coisas, mais itens e até upgrades novos. E a gente vai melhorando a magia, vai melhorando o personagem, né, o jogo possui um sistema de parry que você pode fazer ali no tempo correto, um ataque à distância, eu joguei com guerreira, então tipo, eu lançava o escudo à distância, ao mesmo tempo que você utiliza as habilidades de outro personagem, você pode combar, então existe a habilidade que combam, tem a habilidade de um personagem que vai combar com a sua, ela vai ficar com um contorno em amarelo, e aí você consegue dar um ataquezão de combo ali bem bacana, tá, no geral o combate funciona, um combate de ação que funciona da sua forma, nada, nossa, isso aqui é inovador, mas é bacana, é divertido jogar aqui, né, outra coisa que eu gostei bastante e que eu tinha ficado bem dividido lá no meu vídeo de primeiras impressões, foi a exploração do jogo, tá, eu tenho outro AD na exploração que eu vou falar, mas a exploração geral, assim, secundária, sem ser da quest principal, eu gostei, porque o jogo tem uma estrutura tipo assim, você vai pra quest principal, e quando você vai fazer a quest principal a primeira vez naquele mapa, ela é extremamente linear, você vai andar, derrota a bicho, andar, derrota a bicho, o máximo que você vai vai ter umas ramificações ou outra, entretanto, depois que você termina a quest principal, você pode voltar nesses mapas, na maioria deles você vai poder voltar, e o mapa meio que vai abrir pra você, ele não é um mundo semi-aberto como era um Inquisition, por exemplo, mas ele é aberto, ele é feito com uma forma de estruturas, assim, de tipo, como se fosse corredores, mas com áreas mais amplas, aí conecta dos corredores, enfim, tipo o Vanahe do God of War, ele ficou aberto pra mim, e eu gostei dessa exploração, você tem exploração na cidade, em mapas mais, ali, né, que não são cidades, e ele tem uma coisa que eu, pelo menos, curto em jogos, que é, tipo assim, ele tem bastante baú pra você pegar, só que tem bastante baú que você olha e fala, opa, aquele baú que tá ali, mano, como que eu chego lá? e aí você começa a quebrar a cabeça, pra chegar, aí você olha, opa, tem uma espécie de puzzle aqui que dá pra fazer, os puzzles se repetem bastante e tal, mas é divertido, você vai, pega o puzzle, faz o puzzle XY, opa, desbloqueei aqui, aí você vai, abre, opa, tem um baú aqui, né, tem puzzles que são bem parecidos ali, eu tracei até um paralelo ali com o Genshin Impact, que é um tipo de exploração que eu curto, você tem baú, você fica, putz, eu tenho que pegar aquele baú, te dá aquele senso já de recompensa, é um baú, é uma recompensa, e aí você quer fazer os negócios, e tem coisas parecidas, tipo, tem um fogo fato, que é tipo um espiritinho que você segue, ou ele te segue, dependendo, e você tem que levar ele até o local, bem parecido com o Genshin, e aí você desbloqueia caminhos e coisas, e eu curto essa exploração, então eu gostei da exploração, quando eu voltava ali nos mapas, às vezes você volta nos mapas pra fazer alguma quest de personagem, ou até uma quest principal, e aí o mapa já tá meio aberto, nesses casos, e aí até o caminho de eu começar a quest principal, eu me distraía no mapa fazendo as coisas, então eu curti a exploração por causa disso, e aí quando você tinha quest principal nesses mapas já abertos, geralmente ele abria uma outra parte desse mesmo mapa, e aí depois você podia voltar pra explorar ali, então eu achei que o jogo seria bem linear, com base nas missões principais, mas não, depois que tu volta, ele é bem aberto, tem bastante caminho, coisa secreta pra fazer, side quest pra você fazer, né, baús fortes pra você descobrir, né, tem os baús menores e grandes, né, coisas que aumentam o seu HP, por exemplo, e por aí vai, tem coisas pra explorar, o próprio mapa ali aparece, né, a quantidade de baú que você pegou e falta você pegar, então o mapa tem ali um senso de complexão, que me lembrou bastante o God of War, acho que dá pra ir traçar esse paralelo aí, eu gostei, gostei da exploração do jogo, achei ela bacana, gostosa de fazer, por causa disso, eu gosto de pegar baús, eu gosto de resolver puzzles pra pegar esses baús, e saber como eu chego lá, e isso me divertiu, bem, vamos falar das side quests também, que ficaram legais, as side quests que eu falo são as side quests de personagens, a gente tem as side quests de facções, que são de grupos, algumas são legais, outras são bem mais ou menos, né, você seguir no ponto, matar inimigos, pegar não sei o que, seguir no ponto, matar, não tem uma estrutura muito grande de história, entretanto, as quests secundárias dos personagens, elas são legais, até alguns pontos, tem altos e baixos, mas tem partes legais, e elas concluem a grande maioria de uma forma bacana, então começa com um conflito, que é meio separado da história, e existe sempre meio que um vilão maior em comum, que você precisa derrotar, que é aquele vilão do personagem que você tá fazendo a side quest, e isso é legal, porque você segue linhas de quest, mas você não pode fazer tudo de uma vez, né, ela vai sendo fragmentada aos poucos, conforme você vai avançando a história, vai liberando mais side quests desses personagens, e quando você termina todas as side quests do personagem, você ganha confiança máxima desses personagens, né, e as side quests, em grande maioria delas, me satisfeitos, tanto no quesito plot, tá, teve algumas que me deixaram, que eu achei que poderiam ser mais bem aproveitadas, né, mas tanto no quesito plot, muitas delas ali, me satisfazeram, então eu gostei, gostei dos, da, da treta que começa, a rolar nessas quests aí, né, então ficou divertido de fazer. Personagens, assim como acho que toda franquia, tem personagens que eu gostei mais, e personagens que eu gostei menos, gostei mais do Emric, que é o necromante ali, e da Nev, e cara, tem um personagem que ele não faz parte da party, mas que é o melhor personagem do jogo, tirando os personagens da party, que é a caveirinha, o Manfred, que ele faz parte da quest do necromante, que inclusive por causa dessa caveirinha, mano, a quest é bem emocionante, tem escolhas aí, bem legais, acho que foi a sidequests que eu mais gostei de fazer, foi a do Emric, então tem sidequests legais, entretanto, a gente vai falar na parte ruim lá, que tem umas sidequests mais fracas, né, e como eu falei, né, você ganha confiança nesses personagens, e você também pode ganhar confiança dos grupos, né, das facções do jogo, conforme você faz quests pra elas, você tem uma barra que você vai aumentando a confiança desses grupos. Tudo isso culmina no resultado da missão final do jogo, que é a conhecida missão ali, que você pode, né, perder os seus companheiros. No Mass Effect 2, essa missão ficou muito conhecida, né, que é a conhecida com a missão suicida, que você poderia perder seus companheiros, dependendo de onde você colocasse eles na missão, da confiança que eles tinham em você, e etc. E aqui é exatamente a mesma coisa, só que além de só as confianças dos personagens, você também tem a confiança dos grupos que vão te ajudar na missão final, tá, então é importante você tentar a confiança de todos os personagens, ainda assim, com a confiança de todos os personagens, eu perdi dois deles que eu acho que dava pra salvar, provavelmente eu coloquei eles num local que não era pra eles ficarem, mas isso acontecia com o Mass Effect também, e eu adorei isso, porque eu adoro esse estilo de missão final que o Mass Effect tinha, e você se sente recompensado de certa forma, porque, pô, passei o tempo todo com esse personagem pra ganhar minha confiança, né, agora isso vai refletir num resultado bom no final, ou não, né, e eu achei isso muito da hora, e eu achei que recompensou, assim, cara, o final, a reta final do jogo é maneira, muito legal, os acontecimentos, são legais, e assim, eu fiquei assim, pô, esse tempo todo o jogo cozinhando, ele me entregou um final legal, ele me entregou uma conclusão digna, acontecimentos dignos pro final, eu senti, então eu gostei bastante dessa missão final, das coisas, das consequências que acontecem, reviravoltas que acontecem pro final, que são muito bacanas, tá, e, última coisa aqui em relação a elogios que eu tenho pro jogo, são os visuais, eu achei muito bonito o jogo, os mapas tão bonitos, tão bem detalhados, nossa, a necrópole ali, que é a área do necromântico, as partes necromânticas que eu mais gostei, meu boneco foi focado em necromancia também, mas, eu achei muito legal, mas, cara, várias áreas você para pra olhar e falar, nossa, isso aqui tá bonito, isso aqui tá muito bacana, eu gostei, né, disso aqui, tá, então os visuais tão bonitos, os cabelos estão lindos nesse jogo, né, basicamente isso, bem, vamos lá, vamos chegar na parte dos contras aqui, que algumas partes são adendos de partes que eu coloquei no pro, mas que elas entram no contra, porque nem todas as partes do pro são 100% boas, né, vamos lá, combate, primeira coisa é que a gente tem árvore de habilidades ali, a gente pode remanajar a qualquer momento, e quando a gente chega no level 20, é 20 ou 30, acho que é 20, a gente troca de classe, então a gente pode ir lá, na árvore de habilidade, pam, desbloqueou a classe, não existe nada de incrível, você só desbloqueou uma classe na árvore de habilidade, você ganha umas habilidadezinhas novas, nada muda, não é nada especial você trocar de classe, eu achei isso horroroso, se eu gostava do estilo Inquisition, que você tinha que ir lá no especialista, né, fazer a quest, você se tornar, mano, era muito mais impactante, especial, custava ter uma saída de quest pra isso, era bem mais legal, cara, eu achei horroroso isso aqui, eu já não tinha gostado quando eu vi a notícia, e eu gostei menos ainda, terminando de jogar, quando eu desbloqueei, falei, era isso, isso aí que é a minha especialização, que eu posso cancelar e mudar a árvore ali, nossa, não senti graça, né, achei ruim. Outra coisa está relacionada nos inimigos e nos chefes, os inimigos e chefes são péssimos, péssimos, no quesito, assim, cara, de ser triste em alguns pontos, porque, assim, beleza, você tem os inimigos e você tem o boss, o boss é um bicho maior, que depois vira inimigo normal, e, enfim, vira um inimigo normal, depois aparece outro boss, que depois vira inimigo normal também, né, isso acontece rotineiramente no jogo, e aí, você tem os inimigos das side quests, né, que são as side quests, entre aspas, principais, são as side quests dos seus companheiros, que apresentam um inimigo que, forte, a princípio, você fala, opa, beleza, isso aqui é um inimigo diferente, é um inimigo especial para esse tipo de quest, e aí, quando você vai lutar com esse inimigo, em casos que, por exemplo, teve um que ele era um cara que estava tentando aplicar um golpe lá, ele era um humano, e quando eu fui enfrentar ele como boss, ele tinha exatamente o mesmo movimento de um inimigo ali, com algumas tunagens a mais, eu falei, mano, eu não acredito nisso, que negócio horrível, tem um outro boss ali, que ele chama um bichão gigante, assim, eu falei, putz, isso aí, mano, bichão gigante, maneiro, o bichão gigante ficava caído, dando barreira para ele, você tinha que quebrar uns objetos para quebrar a barreira e atacar o inimigo, que era um humano, e muitas boss fights iam nesse ritmo, de um chefe ter barreira, e você ter que quebrar algumas coisas que mudavam, mas você tinha que quebrar coisas, enquanto vinha minions e minions e minions, aí você quebrava a barreira, batia um pouquinho, aí ele voltava, ficava imune, conjurava a barreira de novo, você quebrava mais coisinhas, minion, 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 nossa, insuportável a maioria das, até os chefes que pareciam ser mais trabalhados, eles não eram trabalhados, né, e aí, na missão final, você enfrenta basicamente, né, duas criaturas aí poderosas, não vou dar muito spoiler, uma dessas criaturas eu fui lutar e adivinha, barreira em minion, eu falei, mano, eu não acredito, pelo menos o boss final foi um pouquinho diferente, nada demais, mas foi um pouquinho diferente, mas, mano, horrível, eles pegaram o pior design de luta que é, tacar minion, e você ficar quebrando coisinha do cenário, para você conseguir quebrar a barreira do boss, e aí atacar o boss, né, com diferenças e exceções, a gente tem os dragões, os dragões não tem essa mecânica, mas, em contrapartida, os quatro dragões que eu enfrentei nesse jogo, eles são a mesma coisa, você tem que bater na perna deles ali, que vai aumentar a barra dele ali roxa, né, que quebra a postura, eles vão cair, você vai bater no peito deles, e você vai repetir esse processo, os dragões são muito iguais, mudam um elemento ou outro, mas os ataques são extremamente iguais, tudo igual um ao outro dragão, tá, embora seja um pouco diferente, e eles são todos iguais ao mesmo tempo, então, mano, quando, era novidade, beleza, mas quando eu já tava chegando na final, assim, mano, era a mesma coisa, né, eu já tava ficando, putz, cara, que chato, né, que negócio chato, os mesmos inimigos, as mesmas mecânicas, quando eu achava que ia ter uma coisa diferente, era a mesma coisa, barreira, minions, e, enfim, né, ou um boss reciclado de um inimigo, que já apareceu dez vezes pra mim, né, eu não tô falando assim, ah, tinha vários bosses assim, mas a gente tem chefes únicos, não, até os chefes que eram pra ser mais importantes, eles são assim, isso, daí, cara, me decepcionou bastante, as lutas de chefes, bem desapontantes, bem mesmo, outra coisa que me incomodou um pouco no jogo, é que ele demora muito a engatar e ficar bom, ele começa muito leve, ele começa muito passeiozinho, parece que é uma turminha da escola se reunindo pra fazer trabalho de classe, e aí acontece uma parada, sei lá, todo mundo tirando nota baixa, e aí o negócio fica mais sério, e aí a história começa a engatar e ficar mais sério, e quando isso acontece, eu estava com 28 horas de jogo, eu falei, caraca, demorou a engatar, eu senti que demorou, você vai reunindo personagens e tal, vai conhecendo muito devagar os personagens, demora muito a você criar uma familiaridade com os personagens, eu senti que demorou bastante a engatar, tá? Exploração, falei que a exploração é bacana, mas nas quests principais, horrível, muito ruim a exploração, é extremamente linear as quests principais, como eu falei, quando você volta no mapa, depois concluir a quest principal, ele se abre, mas as quests principais, elas são tipo corredores, você vai andar, bater inimigos, andar, bater inimigos, andar, às vezes resolver um puzzlezinho, ou quebrar coisas do cenário, parecido com o que você faz em outros chefes ali, né, você vai quebrar coisinhas do cenário, tipo, quebrar ali a podridão que tem, e aí ele vai abrir um caminho, você vai, mais inimigo, vai, mais inimigo, chefe final, acabou com a quest principal, é isso, eu vim em momentos mais pra reta final do jogo ali, com a 40 horas do jogo, eu já tava ignorando, porque você pode lutar, você pode fugir de algumas lutas, né, eu já tava ignorando, saia correndo dos inimigos, só quando o jogo, realmente pra passar, eu tinha que lutar com os inimigos, eu lutava, e fiquei assim, correndo dos inimigos, que eu já tava de saco cheio, dessa estrutura de quest principal, ela me irritou um pouco, tanto que a minha diversão, era quando acabava a quest principal, eu voltar nesse mapa, pra dar uma explorada, porque aí ficava legal a exploração, agora vamos entrar na polêmica, de diálogos, personagens, e personagens mal aproveitados, né, a polêmica que mais rodeou Dragon Age, bem, primeiramente, diálogos, em relação a todos os personagens, eu, me incomodei muito, com a estrutura nova de diálogo, que eles colocaram, porque que acontece, você vai falar com o NPC, e aí você tem opções de diálogos, primeiro que você não tem, nenhuma opção muito ríspida, tudo bem que no Inquisition, já não tinha tanto, mas aqui mano, você não consegue muito, ser grosso com as pessoas, você não pode ser ruim, você só tem opções, tipo assim, ou você é uma opção positiva, uma opção meio sarcástica, e uma opção mais rígida, mas, não é uma opção grosseira, é uma opção mais rígida, sabe, ah, fico feliz por você, a opção rígida é, vamos se concentrar, é isso o rígido, tipo, nada demais, só que tem um problema ainda, que não existia, que é tipo assim, você não pode falar com os NPCs, depois que você conversou com eles, então, vamos supor, você falou com o NPC, né, ele conversou um assunto, que ele queria falar com você, você respondeu e tal, em poucos casos, você tem aquela opção de mais, o que que é, você vai detalhar aquele assunto, então, você está conversando sobre, a cidade do NPC, né, tem uma corrupção na cidade, né, e aí você tem uma opção secundária ali, que você vai perguntar, mas você cresceu nessa cidade, por exemplo, né, você tem essa opção, e aí ele vai falar um pouquinho disso, e aí vocês vão voltar para a linha principal de diálogo, se você selecionar uma opção principal, o diálogo vai avançar, e você não pode voltar mais naquela opção, tipo, de curiosidade sobre aquele NPC, e, quando acaba o diálogo, o NPC fica lá, você não pode falar mais nada com ele, até que, você faça uma missão, faça alguma coisa, e o jogo desbloqueia novas conversas, nos antigos, né, você podia conversar com o NPC, mas tinha um momento que, ah, eu não quero ver tudo, do que o NPC quer falar não, você dava tchau, goodbye ali, e ainda ficava ali a opção, você voltava e falava mais com o NPC, depois de novo, ou às vezes você esgotava as opções, mas você podia voltar em algumas opções, sei lá, você esqueceu, você quer fixar um pouquinho mais, o que o NPC falou do passado dele, você voltava lá, para você falar com esse NPC, isso não acontece no VGuard, isso é horrível, porque, você esgotou as opções, e aí, você quer conhecer um pouco mais do NPC, você quer conversar um pouco mais com o NPC, você quer ter mais curiosidade, sobre o background do NPC, você não tem, e eu acho que isso atrapalhou muito, a eu criar uma conexão com os NPCs, e demorou muito isso acontecer, porque, no meio das sidequests que são legais, existem umas sidequests menores, dos personagens, que são ruins, na minha opinião, porque são sidequests que você, ah, vamos lá, não sei aonde, aí você vai lá, coletar flores, enquanto o NPC fala um pouco sobre o seu passado, é ali que você vai descobrir um pouco mais, sobre o passado no NPC, para mim, você podia cortar essa sidequests, porque é sidequests realmente de coletar, tem uma sidequests que você tem que coletar 4 pedras, você vai coletando pedra, e o NPC vai falando quando você vai coletando pedra, a outra você tem que coletar flores, aí fica lá 4 de 4, é só isso a quest, não tem luta, não tem nada, então, era muito melhor você ter essas opções no diálogo, que você pudesse voltar, conversar de novo, falar, ou até desbloquear mais coisas, voltando naqueles diálogos, isso não acontece, então tinha muitos momentos que eu queria falar com o NPC, eu chegava lá, ué, a NPC estava parada e não falava nada, porque não tinha opção de diálogo, e isso me incomodou, muito, porque nos antigos a gente podia voltar, explorar muitas opções, conversar de novo e de novo, e fixar, às vezes, eu esquecia muitas coisas dos NPCs, e juntando com isso, por eu esquecer muitas coisas dos NPCs, não conseguir fixar o diálogo, ou repetir o que os NPCs falavam, eu tentei apelar para o códex do jogo, que é horrível o códex do jogo, porque o códex do jogo, ele te tem opções, e quando você entra no submenu, são cartas de tarô, então você, para ver o que é o submenu, o que cada título está falando, você tem que ficar andando pelas cartas de tarô, pô, era muito mais fácil ter um menu e um submenu, aí eu ia ler ali, eu ia falar, opa, nesse submenu fala sobre a raça élfica, é aqui que eu quero ir, não você ficar procurando nas cartas de tarô, porque elas não são claras o suficiente para você, e eu achei péssimo, horroroso isso, os diálogos me incomodaram bastante, e poderiam ser mais bem aproveitados, alguns NPCs também poderiam ser mais bem aproveitados, nesse quesito de diálogo, quanto no próprio personagem, o Lucanis, ele é um personagem, que está ali possuído por um capeta, mano, eles tinham a oportunidade perfeita, desse capeta fazer parte dos diálogos corriqueiros com a gente, sendo sarcástico, falando alguma coisa, ele aparece em momentos muito específicos do jogo, cara, que eu fiquei, putz, cara, eu criei uma expectativa sobre esse personagem ser possuído por um capeta, falei, mano, esse personagem vai ser da hora, porque vai ser ele em conflito com outro bicho, o bicho vai falar besteira, mano, poucos momentos, eu fiquei triste, eu falei, pô, cara, o Lucanis é maneiro, eu falei, cara, poderia ser muito legal esse personagem, e não aconteceu, então, senti que foi pouco aproveitado, e bem, falando em mau aproveitamento dos personagens, a gente tem a Tachi, né, que a Tachi, mano, ela é a personagem que virou a propaganda negativa de Dragon Age Viguard, porque ela é a personagem não binária, o jogo tem várias coisinhas não binárias, você pode escolher seus pronomes e tal, e eu falei, beleza, mano, eu sou uma pessoa que eu não fico mega incomodado com esse tipo de coisa, mano, abstrai, ah, tem um negócio, beleza, não ligo, eu não sou o público-alvo, não ligo pra isso, se tiver, beleza, né, só que, tem uma diferença, quando você tem algumas coisas ali, ou quando essas coisas que tem são bem escritas, e quando é um negócio que parece que saiu de uma discussão do Twitter, e aí que a gente entra na Tachi, que é basicamente, parece uma personagem que saiu de lá, saiu do X, né, por quê? vamos lá, Emmerick, ele é um necromante do jogo, ele descobre que uma antiga amiga dele, né, virou meio que uma morta-viva lá, e tá fazendo umas loucuras, ele precisa impedir, Lucanes, ele tá possuído por um demônio, tá tendo uma conspiração dentro do clã dele, ele precisa impedir, a Neve, ela é uma detetive, tá tendo ali corrupção na cidade, tá acontecendo umas paradas loucas lá de sequestro, ela precisa impedir, a Tachi, a Tachi, ela tem o poder de soprar fogo, só que o maior foco de 85% da quest dela, é ela se aceitar como não binária, e tipo, de todos os personagens, ela é o que tem um motivo mais, assim, por quê, tá ligado? E o próprio jogo, ele se refuta nisso, vamos lá, vamos puxar o Dragon Age antigo, Dragon Age, eu sempre falei isso, Dragon Age sempre teve essas temáticas, sempre teve personagem sexual, bi, enfim, e você tinha essas opções, você podia chegar lá, você podia ter um relacionamento assim, ou não, e por aí vai, só que, em nenhum momento, o personagem, ele tinha um grande problema com isso, era feito de uma forma extremamente natural, ah, você é hétero, você é gay, você é bi, beleza, vamos continuar nossa missão, vamos bater nosso papo, se quiser a gente tem um romance, se não quiser a gente vira amigo, nunca tinha uma discussão absurda ao redor disso, porque era pra ser algo natural, é algo do mundo de Dragon Age, as pessoas aceitam isso com naturalidade, nunca houve uma briga por causa disso, e aqui eles criaram essa briga, eles tinham que criar uma espécie de conflito, pra poder, né, reforçar muito esse tema, algo que Dragon Age abordava esses temas, mas, nunca foi de uma forma extremamente, nossa, olha como isso aqui é um problema, nunca foi um problema, porque é algo natural, e no próprio Dragon Age Veio Guardio, você tem a opção, ali no códex, que se chama, a sexualidade em Tedas, que fala sobre o mundo de Dragon Age, e fala que, em Tedas, as pessoas são bem livres, pra se relacionar, e que não é uma questão muito complicada, né, ele fala que tem algumas outras culturas, aqui e ali, né, que são um pouco mais ríspidas e tal, mas que, no geral, ninguém liga, pra quem você deixa de se relacionar, ou pro sexo que você se relaciona, isso daí, tanto faz, pro universo de Dragon Age, então, por que, a personagem ser não binária, é uma grande questão, ela poderia ser não binária, beleza, ela ia falar, eu não sou não binária, ok, continua, vamos continuar nossa missão aqui, vida que segue, mano, mas você pegar e tornar o enredo dela, quase todo ao redor disso, ficou ruim pra personagem, porque isso, criou diálogos, que ficaram extremamente mal feitos, pessoas de todos os lados, falaram que os diálogos, ficaram ruins, principalmente, dois momentos, né, o momento que, tipo, essa personagem, ela meio que tem um conflito com a mãe dela, e ela quer, se assumir pra mãe dela, que ela não binária, né, e aí ela chega pra mãe, né, chama ela lá na mesa, ela senta na mesa, fala, mãe, eu sou não binária, a mãe não entende muito bem o que é, e ela, a mãe por não entender, ela fica extremamente putaça com a mãe, bate na mesa, cara, mãe, que que é isso, cara, que negócio over, ficou muito over, cara, ficou bizarro, mano, é exatamente o tipo de discussão que existe, no Twitter, cara, é igualzinho, é igualzinho, você às vezes fala, o que que é isso, eu não sei o que que é, a pessoa fica bolada com você, ficou igual aqui, e óbvio que nós temos a cena, que depois de você concluir toda a quest da Tachi, tem uma cena extra, que vocês vão pra um bar ali beber, né, e a Isabela, que é uma personagem até aqui, do Dragon Age 2, ela erra o pronome da personagem, né, e a personagem faz até uma cara de triste, e ela percebendo que erra, ela vai lá e faz flexões, né, e ela fala que, né, é uma flexão que ela aprendeu, que ao invés de pedir desculpa pras coisas, eles pagam, fazem flexão ali, que é pra, a desculpa ficar mais forte, de não ser só da boca pra fora, ok, a barve? Tradition in the Lords of Fortune, from one of our old members, barve, Então assim, diálogos que saíram direto de um turritão ali, bizarros que poderiam ser abordados de uma forma muito mais natural existem várias obras que abordam temas até obras antigas mesmo que abordam temas dessa forma de uma forma melhor, com diálogos melhores de forma mais inteligente aqui não ficou inteligente, ficou ruim e o mais louco de tudo é que você vê que essa cena foi totalmente construída só pra isso porque é uma quest que vocês vão pra um bar e eles começam a contar uma história e essa história acaba fazendo a Isabela errar o pronome e aconteceu essa cena e depois disso tem mais um pouquinho de diálogo e a cena acaba então foi uma cena construída justamente pra isso pra fazer isso, pra fazer um diálogo horroroso e isso criou um marketing extremamente negativo pro jogo e a história da personagem meio que ficou em torno de tudo isso tem coisas legais na quest dela tipo, você derrota dragões porque ela é uma caçadora de dragão então você vai lutar com alguns dragões ali né, e tal mas é totalmente ao redor disso até o final disso eu vou dar um spoiler dessa quest aqui a mãe dela falando não sei o que não sei o que é delo tipo assim, mostrando que agora eu aceito a minha filha né, tipo nossa uau mano, eu fiquei assim não teve nenhum impacto nisso aqui não existe impacto porque em nenhum momento o jogo apresenta a mãe como sendo uma pessoa horrorosa assim ela é uma pessoa meio controladorinha mas nada nossa aí eu fico mano, que doideira né, parecia que a mãe era meio que vilã pra, nossa eu achei muito louco cara, muito louco então assim teve momentos mal aproveitados não só da taxa só da taxa mas momentos com outros personagens os personagens outros brigando aí meio que você fala ah, não coloca apelido não vamos tentar se entender um com o outro o negócio parece jardim de infância né, foi putz complicado né mano poderia ser um negócio mais natural como é Dragon Age Dragon Age é assim você é bi você não é beleza tamo junto vamos continuar aqui nossa missão porque nós temos um objetivo comum vamos ser amigos e é isso e não há nenhum grande uma grande discussão em torno disso e o próprio jogo acabou aí né se auto refutando falando sobre o universo do jogo mas né cara assim Dragon Age é um jogo que vale a pena você pegar agora e tal mano, você fala assim muita calma não precisa ter pressa você jogar o Veoguard ele tem seus pontos positivos eu acho que ele me recompensou bem o tempo todo que eu fiquei ali jogando com o final o final eu achei bem legal e as missões ali o impacto de você criar os personagens né deixar eles ali tendo uma confiança em você é legal né você mudar as coisas do mundo ao redor é bacana mas tipo assim vamos lá você não jogou Dragon Age antes mano, esquece Veoguard vai jogar vai jogar pega o Orange lá joga tranquilo são jogos longos joga o Orange joga o 2 aí também né se quiser esqui mas joga o 2 que é o piorzinho né aí vai pro Inquisition cara tá se você não quer jogar 1 nem o 2 joga o Inquisition se você não jogou não puro porque tipo o meio que o vilão principal ele é um personagem que cresceu no Inquisition então mano você tem que ir pra lá vai lá visitar o Inquisition vai lá jogar né tem personagens do Inquisition que vão aparecer aqui que vai ser muito mais legal se você conhecer eles né a própria Harding o próprio o próprio Varick então calma vai lá vai lá jogar né vai lá depois você volta aqui espera promoção né joga com calma você é muito fã de Dragon Age cara mesmo assim eu recomendaria esperar um pouquinho esperar um pouquinho né nada demais não é um jogo pra mim imperdível de Dragon Age não é uma masterpeça do meu ponto de vista né mas effect dá banho nisso aqui fácil né eu acho que eu até gosto um pouco mais do Andromeda do que desse porque ele tem muitos aspectos que me dividiram muito tá coisas que eu gostei mas cara teve outras coisas que realmente me decepcionaram no jogo mas basicamente é isso cara tá espero que você tenha gostado desse vídeo um grande beijo grande abraço que já deu muito tempo um beijo até a próxima e tchau tchau tchau